No vídeo de hoje, a Manu vai reagir às minhas comprinhas do Japão. Gente, tô com um pouco de medo da Carolina, mas eu acho que ela é responsável. Nem terminei, mas eu acho que ela é responsável. Então talvez eu sou muito mais responsável que a minha mãe, por exemplo. Isso tá sendo me deslindo. Não, a minha mãe, ela compra umas coisas meio... Ah, mas eu adoro, cara. Olha, vai ser que chale! Eu adoro essas comprinhas. Tudo que eu comprei tem funcionalidade, tem motivos, entendeu? Então eu quero ver. Então vai, vamos começar. Já vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação. Primeiro... E eu que vou falar sem funcionalidade, né? Vai. Tem essa opção. Você tenta adivinhar o que é. What's up, what's up, what's up, what's up? Não tem como, gente. Mega... Pode ter o que é. É alguma coisa de franja, eu não tenho franja. Nem você. Eu lembrei que isso é meu. Não é, não. Eu comprei pra mim. É pra pentear o cabelo? Você comprou a cera, esse aqui eu comprei pra mim. Isso. Pode abrir, né? Pode, pode abrir. Isso aí é pra pentear os frizzinhos, assim, do cabelo. Tem um espelho aí? Eu gostei, hein, gente? Parece que tem uma máscara de cílios. Eu tenho muito... Olha! Nossa, enorme. Eu tenho muito frizz, tá? Se funcionar, eu vou pegar pra mim. Olha, tá funcionando. Você nem tem frizz. Não tá baixando? Tá baixando. Pega quando eu prendo. Quando eu faço rabo de cavalo, eu sempre fico com frizz. Vai. Assim, ó. É, mas ó, ele fica. Aham, deu pra ver aqui, ó. Deu? Gente, ele funciona! Deixa eu ver pra você, pra eu ver. Eu gostei, hein? Nossa, eu achei muito frizzinho também. Ah, eu achei. Deu pra ver aqui, ó. Aqui você tem, ó, frizz, ó. Ah, viu? Cheia de frizz, ó. Ah! Mas é pra quando prende o cabelo. Oh, eu amei isso aqui. Quando você vai fazer um penteado. Mas eu acho que você também... Mentira, você não tem frizz, não. Eu tenho muito mais do que você. Por que você comprou isso? Você nem tem. Eu comprei pra quando eu fiz a fenteado. O penteado, ele fica. Oi, gente, eu achei esse muito útil. E aí, assim, você penteia a franjinha, assim, sabe? Eu acho muito útil, porque sempre que o meu cabelo fica... Quando eu vou pra academia, fica os negócios assim, ó. Então, é... Aí você usa isso aqui, ó. Aí eu pego água. É. Aí eu pego água, pago no meu cabelo, dois segundos depois, tá tudo assim de novo. Eu sou uma pessoa racional nos meus produtos. Gente, eu preciso ir pro Japão. Eu amei. Pé? Pé. Ah, não vou mostrar meu pé lá? Não, não precisa mostrar. É só uma máscara de pé. Uma máscara de pé de laranja. É, olha aqui. Vamos abrir pra gente. Gente, mas a gente tem que supor pela imagem do que é, né? É assim, é tudo assim lá. Meu Deus, que pesão. Aí você coloca seu pé aqui dentro. É só uma vez, né, que uso? É, uma vez só. Aí quem que vai colocar o pé? Eu vou botar meu pé depois. Mas não é a Manu que tá testando? Não, eu, hein? Eu comprei pra mim, pra eu usar no meu skin e... Qual é o título do vídeo, Chelly? Não, você não vai usar meu produto. Chelly, eu comprei um único produto. Qual é o título do vídeo, Chelly? Você não vai usar. Qual é o título do vídeo? A Manu testando e avaliando. Vai só pra você avaliar. Deixa eu cheirar. Eu comprei o único produto desse pra eu botar no meu pé. E você acha que eu vou deixar você botar no meu pé? O seu pé nem precisa. Precisa sim. Precisa? Que custa esse negocinho assim do... Ah, eu acho que é um de 20 reais. Olha, gente. Tem que fazer? Tem, tem. Aqui é como se tivesse um papel toalha molhado aqui dentro, dá não pra ver? Aí tem um líquido esquisito, olha. Que eu acredito que tenha... Que deve ser um negócio pra você hidratar mega seu pé. Eu acredito que tem um... Que o líquido é bem... Tem bastante líquido. Tem, olha. Tem. Gente, meu pé vai ficar hidratadíssimo. Eu acredito que tenha cheiro de laranja também. Mas como a Carolina é egoísta... Eu não vou estar... Eu comprei um único pra testar. Experimentar. Entendeu? Então você não vai ter como experimentar mesmo. Então eu vou dar zero mesmo, gente. Ela tá sendo aqui abaixada. É legal. Não, gente. É que ela não consegue entender o que é. É um gel de água? Não. Não? Não. Pera. Quase isso. Mas tipo... É aquele gel que você passa depois do sol? Que queima? Que tem... Depois do sol? Não. Não. É protetor solar? É protetor solar? Que sem graça, Carolina. Mas é um protetor solar em gel de água. Você já viu isso? Um protetor solar em gel? Eu nunca vi. Tia Lina foi pro Japão. Você comprou um negócio muito mais legal. Olha aqui. Vamos ver. Será que ele é água mesmo? Não é a Manu testando, gente? É a Manu testando. Dá licença. Ele é normal. Eu esperava um negócio super... Ai, eu esperava também um negócio... Mega uau. Gente, Carolina já foi melhor, tá? Ai, eu fui enganada. Nossa, mas parece água. Ele tem cheiro de álcool. A textura é levíssima. É leve, é beça. E ele não deixa... Parece não deixar oleoso. Eu preciso de um protetor solar assim. Olha, ele deixa secão, tá? Guarda, mãe. E quantos porcento? Qual é a... Olha só. A gente cheia de álcool. Passa assim pra ver, pra vocês terem uma noção. Não, passa assim, ó. Eu não vou passar, não. Tem mesmo? Ah, pelo amor de Deus. Que isso? É que eu tô maquiada. Eu também tô. Ah, então passa você. Dá licença. Qual é o título do vídeo? É a Manuela testando e avaliando as compras da Carol. Como é que ela vai ver? Pra ver se desliza bem. Vamos ver. Ô, gente, isso aqui não tem... Não, eu não sei. Sei lá. Eu não sei. Mas essa marca não é famosa? Eu não entendo. Cara, é um negócio muito esquisito. Protetor solar. Sim, pra mim é protetor solar. Ô, vamos ver o que você pode ver agora. Mas é gostoso. Eu gosto de protetor solar. Não. Um esmalte. Carolina, você já foi muito melhor nos seus outros países. Quem foi? Do que isso ainda? É que eu fui até o Japão comprar um esmalte, né? Gente, mas ela foi muito melhor nos outros... Não, mas vem cá. Olha como esse esmalte ali junto. Ele é pequenininho. Gente, deixa eu pegar uma alça pra vocês. Pra ir pro Japão, é uma oportunidade de um milhão, assim. Você vai, meu Deus, eu vou pro Japão. É tipo, um lugar muito longe. É longe a peça. Tem muita coisa diferente. Ela me traz um esmalte. Nossa, ela pintou igual, né? Ah, mas aí... Não, né? Fica só com essa unha pintada. Tá ótimo, Manu. Ô, e detalhe, isso aqui vai durar duas semanas, né? Se você pintasse todo dia a unha. Olha isso. Calma. Mentira, é um negócio 3D. Ah! É que a Carol já foi muito melhor. Que ela vai pro Japão e só compra... Não, gente, pera aí. Na escala das outras coisas que ela comprou nos outros países... Foi muito melhor, foi muito melhor, mas isso daqui é muito legal, porque... Mas vem cá, é porque as outras coisas que eu comprei nos outros países, a gente fez um vídeo mostrando tudo que eu comprei. Eu comprei, eu comprei outras coisas. Tipo, tem coisas que eu comprei junto com a minha mãe, entendeu? Não rasga, meu Deus. Calma, eu tô tentando. Aqui, gente, vamos ver como é. Olha, você tem que ir montando. Tem outra coisa aqui ainda, Carol. O que é isso aqui? Deve ser manual? Nossa, gente, mas eu não teria paciência mesmo. Nossa, mas não vou montar agora, não. Sem condição. Gente, tem vários outros animais. Tem, tinham vários lá pra você montar. Eu fiquei na dúvida em comprar. Por que você não comprou o leão? Não tinha o leão. Olha o leão, olha o leão. Gente, tinha o panda, a raposa, o unicórnio. Ah, eu comprei o unicórnio, deixa eu ver o unicórnio atrás. Ah, ainda é esse fofo, olha o unicórnio que tinha lá. Mas, pô, a raposa é muito mais legal. Deixa eu ver, Carol. Esse eu não tenho ideia. Não, parece perfume, não? Não? A Manuela lá não ia conseguir comprar nada. Porque tudo é assim, você tem que... Tem um mostro garotinho. Gente, mas tudo assim. Ah, depende, tem. Aí você tem que ir indo nas únicas palavras em inglês que tem. Tem comando pra mim? Abre aqui assim. Ah, é mais fácil. Nas únicas palavras em inglês. São poucos, né? Pelo jeito. Sem... Gente, o que que é isso? É uma base? Uhum. É? Uhum. Ai. Que bonito. Olha, tem um negocinho aqui pra tirar indo de espelho. Mas você usou já, né? Já. Uhum. Não. Não, não é assim. Aí como é que faz? Aí você coloca assim na sua mãozinha. E é boa mesmo? Ele está fazendo assim, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. Que coisa que você assiste. É asiático, bem dorama. Dorama. Aham. Ela assina o True Beauty aqui, ó. Tá tudo manchado, né? Porque tu... Ai, gente. Passar uns... Deixa eu passar. É que eu não tô enxergando. A ídola de vocês aí, ó. Tá, vai. Gostei, hein? Gostou? Entrou pra lista dos apoiados. Viu? E olha aqui. Bate aqui se você arrasou. Uma curiosidade. Lá, todos os produtos de maquiagem, produtos de skincare, que tem esse simbolozinho aqui, quer dizer que ele é muito... Tipo assim, que foi aprovado entre a população, sabe? Tipo assim... Poxa. Dos que a população mais gosta, entendeu? Podia ter isso aqui. Podia ter... O quê? Podia ter isso daqui e aqui. Nossa, português é difícil. Tem certas coisas, né? Isso aqui é uma coisa muito famosa. Vende em todo lugar. Máscara. Máscara de arroz. Arroz? Aham. Que lindo. Entre máscara, nós temos aqui essa, que tem esse formatinho. Qual? Deixa eu ver pra mim, que eu sou meio... Do Pompore. Eu não conheço essa. Essa é da Kuromi. Ah, eu acho que vai ser bem aterrorizante. E da Melody. Melody, pra mim, tá perfeito. Mas eu quero ver essa. Pode abrir essa? Pode. Essa daqui é pra gente não abrir, porque essa daqui só eu uso uma vez. Essa daqui parece que tem várias. Eu não sei como que é essa. Olha aqui como tá grossa. Pega aqui. Parece ter mais de uma. Tem cheiro de arroz? Vai, Nanu. Tu vai colocar junto com você? Não, você vai colocar junto com você. Ah, eu vou colocar só eu. Qual é o vídeo, gente? Eu gosto que eu sou cobaia. Pode alguém me lembrar qual é o vídeo? A Manu, testão e a Variando. As comprinhas do Japão. Vocês estão felizes. Pera aí, calma aí, que eu tenho alergia. Meu Deus, gelado. Eu tô gelada mesmo. Errei. Tá feliz? Tem cheiro de amoeba. Sério? Mas seu rosto vai ficar lindo. Tem que ficar quanto tempo assim? Ah. Uma hora? Uma hora? Não vai nem pra sábado. Não, não vai nem com mulher. Tem número já escrito. Gente, tem muito arroz na hora. Não tem número. Não tem número. Não tem número nenhum. Como saber quanto tempo você vai ficar aí? Gente, 10 minutos deve ser aqui. Não, são 10 máscaras. 100% de tempo. 24 horas. Pode tirar. Tem cheiro de amoeba mesmo. Tem real. Nossa, é muito cheiro de amoeba. Parece, não. É o cheiro. É o cheiro da amoeba pura. Tá, Manu, toma. Tenta te adivinhar o que é isso. Não, é uma máscara, gente. Relaxante. Costas. Colocar pra relaxar a dor muscular. Isso, nas costas, no pé. Eu tenho do corpo todo. Carol, como é que abre? Será que funciona mesmo? Ó, gente. Aqui, ó, você coloca. Pode botar aqui na ponturrilha. Pode botar nas costas, no ombro. Vai, Manuela tá com dor. Bota aí nelas. Olha o que você tá com dor. No ombro, eu tô muito tensa. Tá com cheiro de amoeba. Aqui? É gelado? Aí. Ai. Meu Deus, gelado mesmo? Mas a gente tá com dor e ela bate em cima, né? Olha aí, é gostosinho aqui. Gente, é muito gelado. É muito gelado. É muito gelado. É um estudo, parece um tapetinho. Cadê o outro lado? Tá doendo também? Não, pode deixar só em um. Só em um? É. Aí ela vai ficar assim, ó. Não, pode. Que um lado fica bom. Ele vai ficar aqui no final do vídeo e a gente vê, né? Tá. Vou subir assim, peraí. Mas é geladinho? Gostosinho? Não, no início não é novo. Mas e agora? Agora tá gostosinho? Tá gostoso. No início é muito gelado. Eu odeio coisa gelada, assim. Um batom, isso dá pra ver. Um gloss. Um gloss. Eu adoro. Gente, eu gosto que ela preserva, assim, a embalagem, né? Eu acho divertido esse dom dela, sabe? Só que ele tem uma coisa diferente. Não, não vou usar. Ai! Não vou usar, tô traumatizada com você. Ele aumenta a boca. Não vou usar. Só que ele aumenta a boca de uma maneira diferente. Não vou usar. Primeiro, olha a embalagem, como é linda. Eu não vou usar. E olhem o pincel. Ele é de silicone. Ah, eu acho que eu quero usar. E aí, o aumentar a boca dele não é aumentar a boca que dói. É aumentar a boca refrescante. Ele aumenta a boca com menta. Você é mentirosa. Juro! Gente, Carolina quase esquartejou a minha boca hoje de manhã. Ele é mentolado. Com esses gloss do Japão. A mentolado. O que que é isso? Ele é mentolado. Nossa, cheirinho de garoto. Não um garoto. É a bala mesmo. Mas aí a gente tem que esperar. Eu não senti que é mentolado muito a boca não. Mas ele é gostosinho. Mas ele é gostoso. Ele não é líquido. Ah, eu achei. Tô sentindo refrescar. Tipo aquela jujuba verde e eucalipto. Tipo garoto. Tipo garoto, gente. Tá, isso é uma pelúcia. Eu acho super funcional. Ele não fica em pele. Ele cai pra frente. Ele fica assim. Mas aí você... Isso aqui é pra quê? Me confirma aqui. É que na verdade eu... Eu entrei num... Agora é um momento assim... Desabado. Eu entrei num vício muito grande chamado... Máquinas de pegar o coxinho no Japão. Porque... Pra... Eram moedinhas pequenininhas. Que na minha cabeça não valiam nada. Mas na verdade cada moedinha daquela valia 4 reais. E eu pegava aquelas moedinhas todas que eu tinha. Achando que era como se fosse fichas de parque. Como se fosse 10 centavos cada. E todo lugar que eu parava eu queria jogar. E eu entrei nesse vício. Gastei muito dinheiro com máquinas de uso. Superação. E eu tô aqui, ó. E água. E aí... O único que eu consegui foi esse fail aí. Liga, né? Eu tentei o Pikachu. Mas não desmerece ele. Porque o Toy Story ele escuta, né? Ele quis vir pra você. Tadinho. Oi, gente. Tava dentro da minha boca. Tô sentindo. Tá gostando. Mas é gostoso. Melhor do que o outro, né? Agora é o Kik. Famosinho do TikTok. Famosinho? Eu nunca vi. Famosão. Sério? Essa máscara promete desmaiar o cabelo. Ai, eu vi. Mas eu não tenho como testar isso, né? Não, é só pra você ver mesmo. Viu? Cheirou? Tá aprovado. Gostou? O óleo só pode ser pra testar. A máscara só pra você olhar. Olhou? Cheirou? Cheirou? Cheirou, gente. Eu cheguei o meu óleo. Cara, é o mesmo cheiro da máscara. É. Ó, ele é transparente. Vamos colocar na ponta. Tem que aquecer. Ai, olha. O que foi? O que foi que você tá me olhando assim? Não, sei lá. Cheirouzinho. O que é que você tá me olhando assim? Não tô olhando de jeito nenhum. O que é? Eu tô... Eu aí. Ficou me encarando. Eu tô passando errado. Eu escutei falar que tinha que aquecer na mão o óleo. É? Não sabia disso, não. Que passou também? Tá aprovado? Gostou do óleo, gente? Não sei, gente. Depois eu digo. É, a gente tá em fase de teste. De aprovação. Esse aqui não é pra mim. Mas aí eu queria que você... Eu comprei pra Karen, mas eu vou deixar... Ah, Karen não vai ter problema nenhum, Karen. É, é pra você julgar. Eu vou deixar uma mini abertura aqui, pra se fechar com o durex, senão vai ver que eu abri. É uma bala... Uma bala... Que grupo que é esse? 18. É bala de grupo de K-pop. Será que ela é molezinha? Ela parece meio esquisita. Parece um ovo gorgon... Ovo não. Queijo gorgonzola. Queijo gorgonzola. Só que dentro dela tem um fotocard. Então eu vou pegar pra mim. Eu acho que é um fotocard. Será uva? Porque parece que tem escrito uva, olha. Eu acho que... Nossa, verdade. Parece? Mas tá com embalagem de uva. Então, pois é. E tá roxo, né? Então vai, abre aí. Eu que vou... Eu tô sentindo gelar aqui minhas costas. Eita. Agora? Que esquisito, eu senti agora. Tá gelado. Eita, deixa eu ver. Deve tá faltando a minha pele. Não dá pra pedir. Tá geladaço. Sério? Que esquisito. Meu Deus, eu tô sentindo muito. Tá muito delicioso. É isso aqui? Não, não é possível. Ah, não é possível. Ah, não. Eu vou ter que abrir, desculpa, Karen. Mas é que tem alguma coisa aqui, ó. Gente... Porque tá dando na digital aqui, olha. É um adesivo desse, me churuca. Gente, a bala parece ser molinha e uma parte dura, mas que esquisito... Ah, não. A molinha é vento. Ah! Não tira, é da menina. Meu Deus, gente. É uma foto. É uma fotinha. Olha. Olha. Ai. Veio um cheiro gostoso. Olha aqui. Mas ela é meio amassadinha, olha. Mas será que é porque... Parece um protótipo de uma bala. Vai, morre aí. Cara, tô sentindo gelar muito. Tá focando, meninas. Mas coração, olha. Meu Deus. Eu quero morder. Ah, mas é eu, né? Não, a Lucia, não é tua aluna. Não, é Manu e Carol. Comi toda a parte da uva de cor. Puts. Ah, ela é... Não, cara. Nossa, gente, é só a parte ruim. Muito ruim. A da uva também é amarga. Vamos ler. Coitada da cara. Cara, ela é rosa. Ela tá ruim. Tadinho da cara. Abriu o presente. A boa figura. Porque eu fico... Próximo. Gente, eu tô ficando com nervosa aqui. E aí o cara ainda fecha o olho. Não. Eu tenho pavor de você. Só que eu acho que... Pera aí. Fica de olho fechado. Tô de olho fechado. Continua. Pera aí que eu tô ajeitando aqui o negócio dele. O que que ela tá fazendo? Meu Deus do céu. Eu tô com medo. Não. Nojenta. Aqui, ó. Carol. Que sacanagem. Não valeu. Cara, eu não tô te pedindo mais. Você viu eu fazer? Todo mundo viu eu indo lá pegar o batom e ninguém falou nada. Ah, cara. Ainda bem que não colocou na língua. Bom, gente. Esse aqui foi a outra comprinha. O batom mais ardido do mundo. Não, gente. Eu não vou passar de novo. Vocês veem minha reação lá no TikTok. Qual que foi que eu mais gostei mesmo que eu falei? Nenhum. Não, eu gostei da base. E o negócio? E esse negócio daqui? Eu achei o... Não, mas eu gostei do... Não sei do óleo também, né, gente? O das costas aí tá bom? Então. Eu tava sentindo gelar. Eu não sei se tá bom. Deixa eu tirar. Pode tirar? Pode. Deve pra fazer um defeito, gente. Isso aí é pra dormir, gente. Não é pra tirar, não. É, deixa aí. Deixa aí que ela vai dormir com ele. Mas ela tem que tomar banho, né? Ah, é? Não pode. Precisa. Eu vou tentar. Não, não tira que vai gastar. Ela não vai tomar banho porque ela vai falar que tá com esse negócio colado. Então tem que tirar. Deixa. Eu gostei da gente também, olha. O batom. Do garoto. Ah, o garoto. Pega ali pra colocar no meu top. Tá bom. Olha, gente, esses sabores... A maquiagem, ela gostou. É, a única coisa boa que tu comprou teve capacidade. Nossa, tá bom. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Beijão. Tchau.